Loiraça Fatal, atenção, partida para o penúltimo par do programa. Kebuk pulou na dianteira, Vanille and Soda persegue pelo lado de fora, enquanto ele traz outros animais também vão melhorando. Avança muito lá pelo lado de fora, número 7, que é vamos nessa. São as três primeiras colocadas, enquanto isso Loiraça Fatal vai em quarto, o Lincoln Ridge corre no quinto lugar. São as cinco primeiras, descendo a primeira parte da curva da esquerda. E continua a Thunder Grace também em sexto, em sétimo, corre Dream of Gold. Assim as competidoras já abordam a segunda parte da curva, com o Lacendree em último. E Vanille and Soda tomou conta da carreira. Ela tem vantagem de um corpo e meio dois, enquanto há muita briga pelo segundo lugar. Vamos nessa. Avança, comportam a última curva e já entram pela rédea final. E Vanille and Soda lá por dentro é a ponteira, enquanto pelo lado de fora, o Olympic Ridge melhora. Vamos nessa, vem por dentro dela. Depois, Kebunck e Thunder Grace cruzaram os 400 metros. Kebunck vai carregando pelo lado de fora. Thunder Grace tenta se infiltrar lá por dentro, aqui pelo lado de fora. Vamos nessa. E aqui por fora, Lacendree, o páreo e o bão esse aí. Lacendree vai dominando a carreira. Vai correndo para dentro, tinha a luz, tirou a cabeça. O Olympic Ridge briga pelo segundo lugar, vamos nessa. Dream of Gold e Melhora tomou a quarta. Lacendree, o Olympic Ridge cruza a faixa final. Depois...